Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Angela Natel e vamos para a leitura da semana. Essa semana, terça-feira, dia 16, foi meu aniversário. Para comemorar, eu gostaria de ler algo sobre uma das pessoas que eu admiro na história. Nesse livro aqui, Mulheres, Mitos e Deuses, da Marta Robles. E nesse livro tem narrativas de várias mulheres na história. E eu quero ler especificamente a história de Hipátia de Alexandria. Então, vamos lá. Areteia, filha de Aristipo, foi mulher de extrema erudição. E após a morte de seu pai, passou a dirigir a escola de Sirene. Não se tem notícia, todavia, de que escrevesse algum livro, nem de que tenha sido perseguida por causa de suas ideias. Nicóstrata foi chamada de inventora das letras latinas e Soror Juana acrescentou que foi também doutíssima entre as gregas. Aspásia, Milésia, ensinou filosofia e retórica e foi professora do filósofo Péricles. Houve também outras mulheres que se destacaram na antiguidade, como poetisas ou pitonisas, hábeis na política, aguerridas nas batalhas ou ainda tão destras na música como sábias na arte de governar. Para algumas, o destino reservou privilégios, enquanto outras foram recobertas pelo esquecimento ou pela sombra do menosprezo. A Hipátia, por sua vez, tocou o infortúnio de se sobressair por seu talento, de ser pagã entre cristãos e amiga do prefeito Orestes, que era rival de Cirilo, bispo de Alexandria, e de ser a primeira mártir feminina na história da filosofia. Virtuosa, solteira e bela, Hipátia foi filha e discípula de Teônio, matemático e filósofo neoplatônico, e talvez a primeira mulher que se consagrou totalmente às ciências exatas. Havia muito tempo que, em sua Alexandria Natal, desapareceu o antigo esplendor dos ptolomeus, ainda que perdurasse sua reputação cultural graças ao atrativo simbólico de sua grande biblioteca, reduzida por causa do incêndio provocado no porto durante a grotesca Guerra Alexandrina, encabeçada por Júlio César, e extinta depois graças às sucessivas pilhagens que só tiveram fim quando foi destruído o último livro de seu cambiante acervo, durante a ocupação islâmica do califa Omar em 639 da nossa era, data ao caso definitivo do Egito. Talvez Hipátia, tal como Cirilo, tenha nascido por volta do ano 370, e crescido cercada por pensadores judeus, alexandrinos ou gregos, justamente na época em que os cristãos, antes perseguidos naqueles domínios de Roma, se tornaram os novos perseguidores. Cansados de destruir velhos templos e de mutilar as narizes das estátuas antigas, ingressaram na etapa final de fustigar os seres pensantes. As ideias tornaram-se objeto de disputa na luta pelo poder. A religiosidade transformou-se em desculpa para que os prelados comandassem ataques contra judeus, dissidentes ou pagãos. Era o tempo da ira despertada em nome de deuses rivais, quando os bispos otorgavam a sua descrição atributos de santidade para afiançar a ortodoxia e estabelecer a genealogia da Igreja de Cristo. Era a hora dos teólogos e dos espetaculadores, dos exegetas, dos apologistas, dos anátemas, tão implacáveis como os lançados pelo bispo Cirilo contra Nestório, ao tomar posse da sede patriarcal de Constantinopla no ano 428. Discípulo das doutrinas de Teodoro de Mopsoeste e de Diodoro de Tarso, Nestório começou por negar a unidade das três pessoas em Cristo e a maternidade divina de Maria, o que suscitou um escândalo tão duradouro que, diante de sua negativa em se retratar perante Cirilo, ambos os patriarcas solicitaram a arbitragem do Papa Celestino. Este convocou um concílio em Roma, que não tardou a declarar que Nestório incorrera em heresia e o ameaçou de deposição caso não se retratasse de seus erros dois dias depois do recebimento da sentença, que lhe seria entregue pelo próprio Alexandrino. Afamado por sua perversidade, Cirilo acrescentou à Carta do Papa um princípio de fé aprovado, especialmente para esse caso, por um sínodo reunido em Alexandria, contendo uma lista de doze anátemas, aos quais Nestório deveria abjurar. Complicando-se ainda mais a questão pelo prestígio de que gozava e pelo poder que exercia o furibundo Cirilo, o sínodo condenou Nestório e o depôs oficialmente de sua sede episcopal. Devido a essa ruptura e as que se sucederam por parte de seus seguidores, entre os quais se contavam diversos bispos da província de Antioquia, o cisma se propagou até a Caldeia e outras regiões da Ásia, onde subsistem até hoje os cristãos de Santo Tomás, que a atual igreja católica situa entre os irmãos separados da ortodoxia. Cirilo, bispo de Alexandria, a cuja natureza dominadora e impaciente foi atribuída a responsabilidade pelo brutal assassinato de Hipátia, dentre outras incontestáveis acusações e atrocidades movidas pelo ódio que marcou seu episcopado, foi um dos primeiros patriarcas do Oriente precisamente por erguer a bandeira da ortodoxia, por seu profundo conhecimento e por sua infatigável luta contra a heresia. Edward Bon, o ilustre historiador inglês, qualificou-o como inimigo constante da paz e da virtude, homem audacioso e perverso, cujas mãos eram maculadas alternadamente pelo ouro e pelo sangue. Primeiro dentre os teólogos gregos, seus sucessores consideraram no inferior somente a Santo Agostinho, entre todos os doutores ocidentais, ainda que sua doutrina fosse excessivamente difusa. Seus detratores confirmaram, tempos depois, que ele não conhecia a arte nem a simples elegância dos bons escritores, e que foi com ele, por meio de suas afetações e transgiversações ininteligíveis, que teve início o bizantinismo. Caso tivesse sido salvo o panegínico que Suídas escreveu por ocasião da morte de sua mestra, poderíamos talvez confirmar que Pátia foi vítima das dissensões entre o iracívio Cirilo e seu rival Orestes, o governador da província, que se não foi amante da filósofa, foi pelo menos um de seus amigos mais íntimos. Nesse cenário de erudição e crueldade surgiu o neoplatonismo, ao lado de pensadores judeus e cristãos, que não obstante suas divergências mútuas, congregaram-se em torno da escola de Alexandria. Esse texto vai dar um contexto fantástico, só metade do trecho que fala de Pátia. Ela foi possivelmente apedrejada até a morte por cristãos nesses embates e, inclusive, tem um filme, o título Estrangeiro é Ágora, que mostra um pouco dessa revolta, dessa história. Mas, se não me engano, no Brasil foi traduzido como Alexandria, o nome do filme, e que mostra as reviravoltas políticas em que, quando o cristianismo se torna religião oficial, dominante, os oprimidos se tornam opressores e começam a fazer exatamente, a infringir sobre outros aquilo que foi infringido a eles anteriormente. A Hipátia é uma figura histórica importantíssima e suas descobertas, a sua filosofia, as questões geométricas e, inclusive, da astronomia são importantes na história e nas ciências da atualidade. Vale muito a pena e eu quero recomendar essa leitura. Mulheres, mitos e deusas vão falar de Dalila, de Cleópatra, mulheres da antiguidade e mulheres mais da atualidade, né, até Simone de Beauvoir, entre outras. Então, é um livro fantástico, muitas histórias e, para que a gente conheça também, os embates que envolvem muitas coisas que se repetem na nossa história também. Então, fica aqui a dica da leitura. Boa semana para vocês. E se você quiser deixar um presente de aniversário, porque essa semana é do meu aniversário, aqui embaixo na descrição tem minha chave Pix, pode fazer um presentinho no valor da sua escolha, tá bem? Muito obrigada e até a próxima, pessoal!